A paz, igreja! Tudo bem? Espero que estejam bem com cada um de vocês. Meus amãos, estamos hoje numa grande empreitada. Estamos hoje no Projeto Canaã. E aqui, vocês já lembram que eu falei para vocês que aqui ia sair o tanque do batismo? Já estamos dando início à construção do tanque. Nós temos que tirar um pouco de terra, um pouco de pedra que está aqui, esse cybro que está aqui embaixo e fazer uma contenção lá embaixo. Aqui vai ser o tanque batismais, onde as almas descerão, as águas batismais, água corrente, como a palavra disso, que é para nós pregar o evangelho. Aquele que crê, aquele que for batizado, esse será salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então, nesse lugar, meu irmão, que estamos aqui, esse lugar aqui é próximo à Ponta Grossa. Dá 70 km de Ponta Grossa aqui. E você que tem acompanhado esse vídeo, os vídeos que tem acompanhado a transmissão das lives, você tem visto o projeto, como começou o projeto, o início desse projeto. Então, nós estamos em fase ainda, né? Começo, estamos se arrastejando. Mas estamos aí, os irmãos todos empenhados. Vários irmãos revezando, né? Cada domingo, cada final de semana, vem a equipe, para nós agilizar. Logo, logo, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, meus irmãos. Vocês vão ver, vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Agora, está totalmente criando fórmula, né? Tirando. Ele vai pegar aqui, vai até lá embaixo, vai, vai, vai virar e vai voltar. E aqui, nesse meio aqui, nós vamos fazer uma escada, uma escadinha onde as águas não vão descer. As águas vão descer, para descer as águas batidárias, vão descer essa escadinha aqui. Nós vamos ajeitar, vamos colocar um concreto, vamos colocar tijolos na beirada, né? Vamos arrumar isso aqui, vocês vão ver como isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar muito bom para o povo de Deus. Por quê? Porque isso aqui não é nosso, isso aqui é de Deus, né? É o Senhor que concedeu isso aqui para nós. Lá, está vendo? O Senhor lá? Que lá é o Senhor Antônio, proprietário da terra. Foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? Para nos procurar e para somar junto conosco nessa grande empreitada. Então, hoje estamos aqui dando início ao tanque, arrumar esse tanque, aonde vai ser um local para batizar as almas, né? Para as almas descer as águas batidárias. Aqui é o tanque de batismo, né? Mas do outro lado a gente vai fazer um tanque, o tanque dos peixes, né? Onde vai ter as filápias, vai ter lá várias variedades de peixes lá, né? Então será, o outro tanque será do outro lado. Lá nós vamos fazer com outra máquina, né? Aquelas máquinas cavadeiras, aí a gente consegue fazer o outro lado. Mas aqui a gente vai estar fazendo manual. Esse serviço aqui é tudo manual mesmo, né? Tudo no braço, né? Tudo na força, na força do braço para a gente poder arrumar isso aqui tudo. Tirar toda a quantidade de terra. Vamos tirando essa quantidade. Preciso de maquinário, se tiver maquinário a gente não consegue. Martelete, essa maquininha, não sei que máquina que é essa daqui. Motosferra, inchada, a parra. É tudo um pouco de força do braço. Daí a gente consegue dar continuidade nesse serviço aqui. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Logo, logo vocês podem estar vindo aqui e contemplar com os teus olhos essa obra tão maravilhosa, tão linda que o Senhor colocou nas nossas mãos. Olha que água linda, maravilhosa descendo aí, ó. Olha que água linda, meu. Entendeu? Água aqui, água dessobra. Olha aqui, ó. Olha só, tem que ter uma manancia lá dentro já, hein? Eita, glória a Deus. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Muita língua, né? Meu Deus abençoe vocês, tá bom? Tem, ó. Tem que ter que ver. Tem que ter que ver. Tem que ter que ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.